Podem permanecer sentados numa cadeira, aqui meditamos ou oramos, o primeiro é melhor, na oração somos dois, na meditação somos um, com a divindade, fundimos-nos com ela. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós esperamos que sim. Hoje irei passar para vocês a meditação com a luz da vida, que é a poderosa fonte de energia que rege e constrói os planos de matéria aqui em volta do nosso planeta. Ela que coordena as coisas físicas da vida, tanto mesmo a construção dos objetos, que mantém tudo como está. É a energia responsável pela manutenção da vida, progresso da vida, continuação da vida. Em seguida, nós vamos fazer a conexão também com a nossa inteligência interior. Esta é a minha recomendação de meditação diária de 12 minutos. Eu espero que você faça conosco, e seu dia vai se transformar em um dia muito melhor. E aí tu pode marcar 12 minutos pra nós? Então, prepare-se em um local confortável. Neste momento, não precisamos pensar em nada. Não precisamos dar nenhuma lógica ao mundo. Não precisamos de nenhum raciocínio. Certo? Não precisamos dar nenhum raciocínio neste momento. Nem sentido a nada. Apenas... Aqui temos os pensamentos. Nos acomodamos bem. Respiramos profundamente. Respiração profunda. E com a barriga. Podemos, então, começar os 12 minutos aí. Ok? Damos início. Nos dirigimos agora para o nosso templo interior. Para o nosso templo interior. Vá para esse local, onde só tem você. E você é livre. Completamente livre. Este lugar é só seu. Pode ter um belo gramado. Um templo. Este lugar fica dentro de você. E é só seu. Aí você se sente... Dono de si mesmo. Então... Tudo é como você quer. Estou tranquilo e harmônico. Vamos ficar um pouco aqui, neste templo interior. Procurar sentir as coisas. Procurar sentir as energias que aqui estão. Agora, nós vamos fazer o contato com a luz da vida. Então, no nosso templo interior. A gente coloca esta luz. Você percebe que é iluminado por um som. Uma luz dourada. Muito bonita. É a luz da vida. A alma é a luz. E conforme nós acendemos a nossa luz. Nós aumentamos o contato com a luz da vida. A alma é a luz. A alma é a luz. E conforme nós acendemos a nossa luz, nós aumentamos o contato com a luz da vida. Então, você diga, para a luz da vida, eu quero o contato. Então, no meu tempo interior. Banhado pela luz da vida. A gente diz, luz da vida. Se em mim. E agora a gente se entrega a essa energia. E sente-a. Ela é algo muito bom, muito confortável. É quentinha. É quentinha. E a gente tem que se entregar mesmo para ela. Para sentir bem ela. É essa forma que a gente faz o contato. É como entrar naquela água de cachoeira bem quentinha. E se entregar para aquela água 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 quentinha. Então a gente sente que está sendo abastecido por essa energia. A gente está sendo preenchido, vivificado, que é uma coisa tão boa. A gente está sendo abastecido. Então quando a gente achar que está carregado dessa energia, sentindo bastante ela, caso você queira, você pode a emanar para alguma questão da sua vida, que você queira dar para andamento, que você queira uma solução. Mas não pode dizer para ela o que fazer. Apenas envie ela para aquela questão. Ela não recebe ordens, ela só recebe direcionamento. Ela sabe o que fazer naquela questão. Então ela vai trabalhar lá e pode ter certeza que aquela questão vai ter um andamento. Se não quiser mandar para ninguém, para nada, não precisa. Depois que enviar a energia, volta a se abastecer desta fonte luminosa. E voltamos a sentir essa manancial de energia que nos banha. A gente está sendo abastecer desta fonte luminosa. A gente está abastecer. A gente está abastecer. A gente está abastecer. Agora, vamos para a terceira parte. Nós vamos entrar em contato com a nossa inteligência interior. Esta, vocês vão sentir também, a hora que fizeram o contato. Para fazermos o contato com a nossa inteligência interior, nós precisamos estar banhados pela luz da vida, onde nós estamos. Então, o nosso templo interior, banhado pela luz da vida, impõe em ação as fontes da nossa inteligência superior. O meu templo interior, banhado pela luz da vida, eu ativo a fonte da nossa inteligência interior. Vocês vão notar que é uma energia gelada. Se você notou isso, você entrou em contato com as forças da inteligência interior. Então, a impressão que o ambiente fica maior é porque a gente está na inteligência da vida. mais uma vez, então, o nosso templo interior, banhado pela luz da vida, impõe em ação a nossa inteligência interior. Mais uma vez, nos entregamos e sentimos essa energia. Ela vai dar andamento a todas as questões da vida. Ela vai nos conectar com a nossa consciência maior e estaremos prontos para seguir o nosso dia de uma outra forma, em uma sincronia muito mais avançada. com muito mais disposição e energia. com muito mais disposição. A gente é muito mais agente nesse estado Porque estamos mais perto do nosso eu interior O verdadeiro ser Agradeço a todos por acompanharem e fazerem esta meditação Tenho certeza que terão um maravilhoso dia E o que eu sempre desejo a vocês Muita paz e muita luz